Salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo Alô Estilo Dub, ala velhinho, a vida pessoal 3 horas da tarde, já estamos em Goiânia, o vento caiu, o motorista ainda subia Galera, o negócio é o seguinte, vamos deixar a saveira aqui do John John Começar o processo de pintura dela, pra falar a verdade eu ainda não escolhi a cor não, viu? Vou ali conversar com ele, ver o que vai precisar de material, o que a gente vai fazer Já vamos deixar a saveira aqui, ver qual a média de prazo também ele me passa pra me entregar esse carro Mas é isso, estamos indo, a loja dele é aqui do lado da Abel Vox 2 Ver o que que tem de projetinho lá E pensar na cor dessa joia O teto solar que eu tinha arrumado pra ela eu não tenho mais Então depois vou ter que ir atrás de outro e ver o que que eu apronto Porque foda, o cara combina de mim entregar o teto e vai vender o teto pra outra pessoa E eu ainda fiquei igual o besta esperando Eu acho que é bem aqui, depois dessa semana Nessa arrozinha aí Mas é isso, é aqui mesmo Onde está a caminhonete aí Passou Mas é aqui, mas eu vi outra placa ali, ó Então é isso aí, vamos desenrolar essa parada Então, é isso aí Estamos aqui no John John A saveirinha vai ficar aí Estava conversando com ele aqui Sobre a questão da cor Vou chegar em Brasília, vou lá no Galpão DF Já tive uma ideia aqui mais ou menos Quando eu chegar lá eu vejo Realmente Se vai ser Essa cor E a galera aqui está nos trampos Golfzão azul Instalação de teto solar Aqui também tem outro golfe Também com instalação de teto solar Aqui eles colocam o teto do golfe MK7, né Tem uns carrinhos aí Não sei muito o que eu posso filmar aqui Mas eu vou filmando Jovetão Tem um F-250 ali Aí o vidro do teto solar Como eu disse, quero botar o teto nessa aveira Mas ainda estou dando uma olhada Estou atrás disso Vamos ter que arrumar isso aqui, né Que foi a batida que esteve lá Massou o para-lama Quebrou o para-choque Ainda bem que não quebrou o farol Você tinha acabado de botar o farol no carro Mas é isso Vamos ver o local legal Começar o projeto Ele falou que mais ou menos Um mês e meio aí Há dois meses A gente Finaliza a pintura do carro E vai ficar aqui A Bell Vox 2 é bem aqui do lado Vai estar aí Vai dar aquele talento na saveira Aqui quando abre o semáforo é perigoso Vou ficar naquela rua ali Quando abre o semáforo é pedir para morrer Os meninos estão dando talento na saveira aqui Olha aí Troisinha a Bell Vox Rodar o 20 de Volvo Estão naquela pulida Vamos ver, vamos ver Quero ver se amanhã eu já vou no Galpão DF Para começar a trabalhar na questão da tinta Para ver se no final de semana Quando eu vim aqui Para o campeonato Eu já deixo a tinta aqui Para não ter atraso Não ter enrolação Para desenrolar essa parada Fechou? Caralho, olha o tamanho do bagulho aqui Porque essa aqui é a cabine estendida Caralho, tipo o alô no porta-moto, né? É que dá para botar uma cama Olha aí, ó Viu? Vantagem Eu não vou mexer no carro dele Mas vai revivar nada, não Caralho, tanto que essa roda é côncava, velho Nunca tinha visitado pessoalmente, não É do Golf Parece do Golf Rapaz Eu estou tendo uma ideia Eu tiro o E-Bastos da Amarok E boto na Savella E boto esse aí na Amarok Dá certo Gostou o bicho aberto O tamanho que é Cabuloso, 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 velho Fiquei de cara agora, viu? Loucura Olha aí Quem vem com 40 sub de 12 está aqui, viu? Bem mansinho Olha só quem está aí Bom Nossa, os caras aqui estão tudo aprontando, viu, velho Olha o tamanho da caçamba dessa aqui também Que ué, doido, velho Rapaz, aí Hoje nós está, ó, arrumado Aqui onde você anda tem um carro com som e rebaixado, velho Isso aqui parece câncer na cidade Ele vai se espalhando Essa doença Certeza que nós iam fazer merda Certeza É igual aquele áudiozinho Aquele áudio, ah, eu já tive várias oportunidades de fazer merda na vida Não pensei nenhuma Certeza Todas Ah, empate também Ah, quando aquele golzinho verde dele bateria com tudo, velho Bolinha Não sei o que ele não está na oficina Está bem que eu não vim, né Porque senão vocês teriam que... Poxa, cara Não sei o que vai ser de boa mesmo Atrás não está, não Não tem, não Olha aí o tamanho do brinquedo que nós estávamos andando As molas do doido, velho É loucura, viu? Muito massa Muito massa Vai ver mesmo Então galera É isso aí Deixa eu passar a ver no John John Para pintar Ele vai começar os trampos lá E eu vim na Galpão DF Escolher a cor E aqui é sempre aquela missão Que nós nunca sabemos Depois que pinta já era Não tem como voltar atrás não Pode clarear mais ainda Uhum Você puxa um pouquinho para o amarelo também, Clebinho? Ou não? Aqui está legal, né? Eu acho que não entendo mesmo É Puxa para o clarear mais Vai, né, Clebinho? Vamos passar aqui para uma... Vamos passar para uma latinha, viu, gente? É Vai pegar um pouquinho mais de alumínio Não é, galera? A ideia é puxar para um verde bem clarinho Bem diferente Achei bonito, viu? Acho que vai ficar bom Pinta aí uma chapinha com ele Aí O tomzinho da cor da cerveja Serão oito minutos Tá bom Como hoje já é sexta, seis horas da tarde E a gente vai pegar o material na segunda E levar para o John John Começar essa missão Show Olha aí A lata que abriu, viu? Que fase Hã? Não, vai fazer um gato aqui agora Minha irmã, velho Tamanho do rumbo Que abriu É bom, hein? Isso aí não era para estar assim, não Rapaz O homem é tão pequenininho aqui, ó Esse é o gato do ano Nem entra mais os treinos Então, é isso aí, galera Os meninos estão passando um pano aqui na praia Para tirar as dedadas Quem tomou a dedada foi ela, viu? Teto rachado, já era Que não está legal E é isso Verdinho Diferente Vamos ver Como é que fica a saveiro Segunda-feira o material está pronto Vou levar para a Goiânia Saveiro anda aqui sendo envelopada Daquele jeito E é isso aí Tamo junto Comenta aí o que vocês acharam Da cor da saveiro Acho que vai ficar bem diferente Do padrãozão coloridão Que vocês são acostumados Mas a intenção é justamente essa Fazer algo diferente Eu procurei saveiro dessa cor Não achei saveiro dessa cor Então, acho que vai ficar legal Porque realmente saveiro É um trem que já tem de todas as cores Então, é isso Vamos finalizar mais um vídeo Tamo junto Já estou subindo as escadas Já vou levar o vídeo para o Chico editar É nóis Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Deixa seu comentário aqui Quem não é membro do canal Clica aqui Seja membro Tamo junto Vem cá, estilo dub Só na vega top Sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho